E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é dia 2 de agosto e nós temos uma novidade para vocês no canal O rádio da EACHINE TX16S Uma novidade aí no canal Enviado aí pela Banggood Nós temos a parceria com a Banggood Nós estamos anunciando hoje aí o novo rádio EACHINE TX16S Nós estaremos fazendo o unboxing aqui Estaremos já fazendo o review também Para que a gente conheça melhor esse produto Vamos lá? Olha aí pessoal, que chique hein? Ela vem em uma case Uau! Que top! EACHINE, EACHINE e Banggood Juntos E canal Multicesar também né Um trio aí ó Nós temos aqui O manual EACHINE TX16S Com todas as especificações Funções Utilidades Comandos Legal pessoal, bem legal Tá aí o manual Tá aí o manual completo Vamos ao rádio Vou deixar aqui Fechadinho, bonitinho Deixa aqui pessoal Olha Super rígido Super forte Uma pegada Muito legal Uma case de primeira qualidade Pessoal Com a marca aí Estampada em alto relevo Vamos lá Uau! 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 Muito legal Olha isso Olha o tamanho disso Olha o peso Cara Nossa Muito da hora Tá aí pessoal Um big de um rádio Tá aí O EACHINE TX16S Achei bonito Viu? Tá lindo Achei lindo Achei lindo Achei lindo Pessoal A gente pode dizer Que esse rádio É uma versão Muito melhorada Aí do Rádio Master Pra quem conhece Aí o Rádio Master Não tô lembrado não Não tô lembrado não Não Nunca nem vi Nós estamos adquirindo Esse rádio agora Né? E É uma versão pessoal Por incrível que pareça Aí a Sheen caprichou nos detalhes Melhorou os detalhes E Ainda sai mais barato Que o Rádio Master É o homem que não gosta De ouvir uma coisa dessas Né? É uma versão muito melhorada Você tem acesso Muito mais fácil As funções Você vê que os botões aqui De comando Que eram aqui em cima Agora passaram aqui pra baixo Por quê? Porque você estando pilotando aqui Você tem facilidade Né? Do toque pessoal Olha aí ó Como que é fácil Né? Lembrando também Que os Os trimers Vamos dizer assim Né? As regulagens Dos sticks Que já tem uma pegada Que já tem uma pegada muito gostosa Aqui pessoal Ele já vem numa calibragem legal Mas você pode deixar ao seu gosto Como? Tá vendo esses furos aqui? Tá vendo esses furos aqui? Você com uma chave de fenda Você vem aqui Você calibra pessoal direto Antigamente você tinha que desmontar o rádio Pra fazer as calibragens Que merda Que merda Agora não Aí a China Caprichou mesmo Né? Você tem acesso direto Então você pode deixar ele bem mais suave Ou mais rígido Né? Mais firme Conforme a pegada que você quiser Você faz todas as calibragens Dos sticks Rapidamente Com acesso direto Né? Deixa eu ver aqui certinho Onde estão os furos Né? Estão aqui ó Você tá vendo aí Né? São essas calibragens Que ficaram muito mais fáceis De serem feitas Né pessoal? Você não precisa Desmontar mais o seu rádio Nós temos aqui Os comandos Você tá vendo São três posições Olha aí pessoal Aqui Também Né? Tem Os potenciômetros Aqui Essas calibragens Essas Regulagens Via potenciômetros Foram muito melhoradas São muito melhores Você Tem uma sensação mais de firmeza No rádio massa Eles são mais Mais Dá impressão de fragilidade Mais fracos Mais leves Aqui eles são bem firmes Pessoal Nós temos também As calibragens aqui Superiores Bem Posicionadas Nós temos aqui As regulagens de SP SE Né pessoal? Aqui o SG E o SH Bem melhorados Com a pegada Muito melhor Nós temos aqui As chaves A Mostrar aqui mais de perto Para vocês pessoal A SA ASB ASC E ASD Também Né? Pessoal Olha a pegada Aqui que da hora Olha o capricho Olha o capricho Aqui ó Olha que pegada Que você tem Nesse rádio Nós temos aqui Também pessoal Um Suporte Né? Os locais que você pode Fixar aí Uma câmera Uma tela Né? Super legal Pessoal Pessoal Vamos aí Então Um detalhamento Melhor aí Das funções Dos botões Né? Nós temos aqui O SF2 Nós temos aqui O SE3 Temos aqui O SB3 O SA3 Temos O O Gimbal Né? Temos aqui do lado Pessoal O Slider Tá aqui ó Bem escondidinho Aqui o Slider Temos a antena Né? E Temos aqui O suporte de range De mão Temos aqui Os potenciômetros Nós temos aqui O SH Nós temos O SG3 Temos aí O SC3 E o SD3 Pessoal São aqui os dois Temos aqui O alto-falante O alto-falante Está aqui Pessoal Ó Nós temos os Trimmers De calibração Trimmer 1 2 3 4 5 E os 6 Pessoal Estão aqui Como eu já falei Aqui estão os sticks Aqui as 6 As 6 Posições 6 Botões de posição Nós temos aqui O botão MDL Nós temos aqui O botão Sistema Está aqui Deixa eu ver se eu não inverti É isso mesmo MDL Sistema Nós temos aqui O menu Né pessoal Que é só girar Aqui Eletrônico Nós temos aí Um display De 4.3 Temos aqui Os botões De RTN De Page Né De Page 2 E o Tele Está aí pessoal Um rádio Completo Para você Com muitas E muitas funções Nós temos aqui Na parte superior Esse slot Né Você puxa aqui Nós vamos ter USB E o DSC Ok Nós temos Na parte De trás Aí Onde vai A bateria Ele vem também Com adaptador Para duas baterias 18650 Que nós não temos aqui No momento Nós abrimos o rádio agora Que merda Então nem tem como A gente ligar eles Aí pessoal É só mais um unboxing Um unboxing caprichado E um unboxing Com review Né Então aqui você tem O adaptador Para duas baterias 18650 Que vão te dar Um tempo de voo Maravilhoso Até que você precise Substituir Ou recarregá-las Né pessoal Se elas forem Recarregáveis Nós temos aqui também O acesso Para Um outro Transmissor Aqui na parte De baixo Nós temos também Aí A conexão De USB As conexões De 5 volts E Temos aqui USB Modelo C Né E o interessante Pessoal Que eles mandam Um cartão de memória E vem um micro SD Ele já está aqui Ó Já está aqui Cartão Micro SD Já vem nele Coisa que Outros rádios Aí não enviam Né Então para que você Memorize aí Os seus modos De voo Está aqui Pessoal Antena Dobrável Pessoal Interessante também Que eles enviam Aí ó O receptor Coisa que A Rádio Master Outros aí A Fansky Não envia Né Ó o capricho Aí da Yashine O receptor Está aqui Eles enviam Também aí Umas molinhas Né Para você Reforçar ali Se você quiser Um joystick Mais firme Com a pegada Mais dura Você pode adaptar Abrir o rádio E adaptar Essas molinhas Lá no No joystick E ele vem também Pessoal Olha que legal Ele vem aí O Protetor de tela Olha que legal Ele vem aí Uma película Né De vidro Para você Proteger A sua tela Ali A sua screen Ok Olha aí Que legal Tá aí pessoal Olha o capricho Aí da Yashine Mandaram o receptor Junto Olha aí Que legal Tudo isso Você adquire Pela Banggood Aproveitar aí E mandar um abraço Para a Fabi E para todo o pessoal Da Banggood Tá aí pessoal Yashine TX16S Uma ótima opção Em rádio Transmissor Tenho certeza Que você vai Amar Esse modelo Está muito melhorado Super moderno E Com certeza Uma ótima aquisição Você pode adquirir Pela Banggood Eu vou deixar aqui Na descrição Aqui embaixo O link Para que você compre Com desconto Com preço Diferenciado Lembrando que eu vou deixar Assista aí Assista aí os nossos vídeos Assista aí as propagandas Que você já estará ajudando O nosso canal A crescer E a poder trazer Mais novidades Para todos vocês Tá bom? Um abraço a todos Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau